Poooo De manhã é cedo já mano Não, aqui não, de manhã é cedo não Cedo não, cedo não De manhã é cedo De manhã é cedo não De manhã é cedo não De manhã como serop Do jovem De manhã é cedo não Sobre- compañero Jove-se Amém. 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 Então, Maroteixo, esse foi o vídeo de hoje. E, mano, já lembrando que esse shape a gente quebrou, porque ele já tinha trincado, rapaziada. E, mano, vai lá no site da SkateSons, tá o primeiro link aqui da descrição, vai lá. Use nosso cupom WLAC2021, garanto o descontão da hora lá pra vocês. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, mano, ativar o sininho, deixar aquele likezão maroto e comentar o que achou desse vídeo, mano. A gente fez com muito carinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mano, o lançamento do nosso novo site com as novas estampas vai estar em breve aqui. Então, clica no link aqui embaixo que tem o nosso site ainda. Esse não é o site lançamento, mas em breve a gente vai estar lançando um novo site com as novas estampas. Então, fique ligado, hein. Fique ligado. Então, até o próximo vídeo, Maroteixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho